É o leão do Pará Até no som da praça É uma coisa abominável E é pelado com a criança Foi uma pregação aí pra ver É só pra escutar esse tipo de música aí Caixa LCF Uma das melhores que tem no mercado É, pro diabo é tudo A cara do maçom General Antônio Maria Coelho E essas crianças aí Sangue de Jesus tem poder, hein Olha É dois meninos Sangue de Jesus tem poder Tá vendo? 19,18 Isso não é coisa nova não Que a maçonaria tá tramando Governo maligno Heróis É Os homens de fama lá em Gênesis também eram heróis Os gigantes Os gigantes Homens de fama Heróis Olha que Que trem que é esse? Essa aqui pelo menos tem roupa Sempre com a criança Esse é o rolo compreensor Esse é velho, hein? Rolo compreensor, olha aí Tá podre já Tá podre já A vapor Tá podre já Gosta de imagem Da escultura Colégio Salesiano Santa Teresa Nunca vi fazer Tanta homenagem Pra morto Ela tem uma criança Pelada ela também Que coisa, né? Não fala que é anjo não Não tem nem asa Mesmo se tivesse asa Não existe anjo Anjo criança Isso é o espírito da pedofilia Que o catolicismo promove Aquela santuário da auxiliadora Quero ver auxiliar vocês Vamos ver se vai auxiliar vocês Na tribulação Na tribulação que tá vindo aí Exército marinha aeronáutica Exército marinha aeronáutica Os heróis da segunda guerra mundial Os heróis da segunda guerra mundial Heróis Quanta gente assassinado Nessa guerra maçônica Voltando um contra o outro Israel Sinagoga de Satanás Dizem ser judeus Mas mentem Apocalipse 2.9 3.939 Fala do povo de Israel Os falsos judeus Que criaram essa Primeira, segunda guerra mundial Pra ter a nação de volta E vão criar a terceira Pra ter Jerusalém como a capital É isso que tá vindo pra este mundo Mais uma guerra Pelo que eu Eu vi meio por cima Algumas notícias aí Oriente Médio Lá tá fervendo de novo Israel já tá quase em pé de guerra Com Irã Aí Ótima mulher que é nada Com criança Lá tá fervendo de novo Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Despendia de todos os dias. Via todos os dias uma vida regalada e esplêndida. Tudo do bom e do melhor. Tudo que o dinheiro podia comprar. Um homem rico. Muito rico. Vinha também outro homem, o Lázaro. Mendigo. Pobre. Muito pobre. Cheio de ferida. E vivia de pedir esmola. E foi abandonado no portão do homem rico. Mendigo. Lázaro desejava alimentar-se das vicalhas que queriam da mesa do rico. Os creios iam lamberto as feridas. Mas chegou um dia Que morreu o mendigo. Foi levado pelos anjos. Ao seio de Abraão. Ao paraíso. Morreu o rico. E foi sepultado. No atos. No inferno. Ele olhou e estava atormentado. No meio do fogo. E ele gritou. Pai Abraão. Dê misericórdia de mim. Foi a primeira vez que o rico fez uma oração. Pai Abraão. Estou atormentado nesse fogo. Me tira daqui. Foi a primeira vez que o rico aprendeu a orar. A pedir misericórdia. Porque o pobre. O Lázaro. O Lázaro era todo dia, toda hora. Deus tem misericórdia e eu não tenho o que comer. Deus tem misericórdia e eu estou cheio de ferida. Deus tem misericórdia porque eu não tenho nada. O pobre sabe orar todo dia, toda hora. Mas rico. Rico é soberbo. O Deus do rico é o dinheiro. Ele não se humilha. O rico investe com o dinheiro. Pode comprar tudo e todos. Jesus disse para o rico. E perguntou para ele. O que eu tenho que fazer para ter salto do inferno. Jesus falou para aquele rico. Vende tudo o que tem. Vende tudo o que tem, Papa Francisco. Vende tudo o que tem, Bolsonaro. Vende tudo o que vocês têm, Lula. Campada de fariseu hipócrita. Vende tudo o que tem. E dê o dinheiro para os pobres. Depois você vem e me segue. E você terá o tesouro do céu. Quão difícil é o rico entrar no céu. Coitado desses assembleianos ricos. Coitado desses pastores ricos. Estão pensando que vão entrar no céu. Desses macumbeiros ricos. Vai entrar não. A regra é para todos. Seja católico, evangélico, espírita, adeus. Quão difícil é o rico. Herdar o reino dos céus. Mais fácil é o cabelo. Passar pelo buraco da agulha. Do que o rico entrar nos céus. Mais vale o pouco que tem o pobre. Do que as muitas riquezas dos ímpios. Diz em provérbio. O Lázaro. Tinha nome. Era mentir. Mas a Bíblia diz que Deus. Tem o nome dos seus filhos. Escrito na palma da sua mão. O homem. O homem. É por isso que o mundo tem essa morcaria. Porque se o mundo tivesse louvor. Adoração. O homem. Música Depois vem a cama do barulho disso aqui Depois vem a cama do barulho desse cachinho O diabo tem um caminhão pra fazer barulho E ninguém fala nada Depois vem a cama disso aqui O problema é a mensagem É a mensagem que comanda o filho do diabo É por isso que existe o inferno É por isso que existe o inferno Porque conseguem reclamar Isso aqui Conseguem reclamar O barulho da cachinho Mas o caminhão inteiro Colocando essa música do diabo Ninguém chama a polícia Porque tá incomodando O problema é isso aqui O problema é isso aqui Olha quem pode ser os filhos de Deus Os filhos de Deus As minhas ovelhas Elas ouvem minha voz E elas me seguem Os bodys seguem trio elétrico Os bodys seguem trio elétrico Os bodys seguem funk Rock Só iam buscar pra morte Morreu rico Foi pro inferno Assim que morreu Ele não foi pro purgatório Jesus nunca parou Quem depois da morte vai pro purgatório Jesus nunca mentiu Ele falou morreu rico E acordou no inferno E acordou no inferno E acordou no inferno Quer continuar? Continua a mensagem Abraão gritou Você teve tudo nessa terra O rico teve tudo nessa terra Ele teve dinheiro Ele teve fama Ele teve o conforto nessa terra Mas ele morreu e foi pro inferno Porque ele teve tudo Porque ele teve tudo E veio Jesus Se você não tem Jesus Você não tem nada E Lázaro morreu E foi morto E os anjos vieram buscar ele Hoje Quem vem te buscar? Os anjos? Ô satanai O inferno é real Você que tá me escutando Busca o Senhor Enquanto se pode achar Busca Jesus Enquanto se pode achar Porque pode ser Seu último dia Você pode morrer hoje E acordar no inferno As igrejas pregam Aniquilacionismo Adventistas e Tecemos Jeová Prega aniquilacionismo A igreja católica Prega purgatório A evangélica Nem prega isso Mas a Bíblia fala Que é o inferno O lago de fogo Enxofre E serão lançados Todos aqueles Que não seguem Essa palavra E o rico Acordou lá Ele acordou lá E viu o tormento Que tava Você pode ter dinheiro Você pode ser influente Você pode não ter nada Mas se você não tem Jesus O inferno te aguarda E ele teve sede Ele teve vontade Lá naquele lugar Ele teve sede Ele lembrou Da família dele Que morreu E isso aqui Não é um conto de fada Luca 16 Aqui é uma esquina de hippie Foi só chegar aqui Que os hippie já se levantou Não foi Moisés Que falou Não foi Paulo Que falou Não foi Maomé Que falou Foi o próprio Jesus Que falou Que o inferno é real E muitos Tem descido pra lá Muitos tem descido Pra lá Seguindo a sua religião Sem Jesus Você não entra no céu Maria não vai te salvar Maomé não te salva Somente Jesus Se tivesse Uma pessoa dançando funk aqui Todos paravam e ouviam Mas Jesus é o caminho Jesus é a vida Jesus é o caminho A verdade é a vida Ninguém veio ao pai Se não por ele Ninguém veio ao pai Se não por ele Corumbá E ele lembrou da família dele Você pode morrer hoje E lembrar da sua família Lá no inferno Você vai lembrar Quantas vezes foi falado Quantas vezes foi pregado Quantas vezes você ouviu Que Jesus vai voltar As igrejas não pregam mais O evangelho verdadeiro Eles pregam dinheiro O que dá lucro Essa juventude O espírito do homossexualismo Misericórdia Muitos têm descido ao inferno Por não terem esta palavra Negue-se a si mesmo Toma a tua cruz E segue a Jesus Jesus está vivo Jesus não está morto Numa cruz Jesus está vivo Corumbá Reflete Para onde você morrer hoje Para onde você vai Para onde você vai acordar Com a vida que você está levando Jesus não está morto Jesus está vivo Procure ele Quando você pode achar Procure a Bíblia Ele é o manual de fé E regra na tua vida O Bolsonaro não te salva O Lula não te salva Quem te salva é Jesus Ninguém vem aqui pedir dinheiro Ninguém vem aqui pedir Uma oferta aqui Viemos trazer a palavra De graça dá e de graça recebei É hora de avaliar a tua vida Como que ela está Você pode morrer agora E acordar nesse lugar de tormento A sociedade fala Morreu, acabou Acabou aqui Mas começa lá A cada dez que desce Nesse cemitério aí Nove desce ao inferno Porque largue é o caminho Que leva a perdição E muitos entram por lá Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Jesus é o caminho Jesus é a verdade Jesus é a vida Jesus é o Pai Jesus é o Deus Todo-Poderoso Aceita o Senhor Jesus Como teu salvador Nessa tarde Procurem ele Enquanto se pode achar Porque depois da morte Segue-se o juízo Depois não adianta Ser missionário O rico lembrou Deixa eu ir lá Agora não era mais hora Ser missionário De ser pastor Morreu Não tem mais chance O que você tem que fazer Agora Que Deus te abençoe No nome de Jesus Amém Glória a Deus, irmãos A gente vai terminar por aqui Deus te abençoe Em nome de Jesus